Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Brava! 5 passos... É para chegar lá, e chegar lá três, quatro vezes... Oh garoto! Esse é o moleque é bom. Esse... 1... Boa! Boa! 15! 15, 15! 15, 15! Lá RGUETE 15! 15! 16! 16! 17! 17! 17! Vou apanhar Vou apanhar Vamos ao dos! Para que entre. Vou apanhar. Porra, para para Beleza, garota! Boa, pô! Beleza, garota! Beleza, garota!